Arassatuba deu início ao processo de transição de governo. O atual prefeito da cidade, Sido Sério do PT, e o prefeito eleito Dilador Borges do PSDB se encontraram ontem à tarde. O encontro foi na prefeitura de Arassatuba. Sido Sério, Dilador Borges e os vices Carlos Hernandes e Edna Flor discutiram os pontos principais da transição. A imprensa foi autorizada a acompanhar a reunião, mas os temas que farão parte do processo não foram revelados. Essa é a hora em que o prefeito eleito recebe todas as informações da gestão anterior para poder dar andamento ao plano de governo. Em Arassatuba, essa foi a primeira vez que a transição foi colocada em prática, depois de ter sido aprovada em 2013 pela Câmara Municipal. Dilador Borges e Edna Flor assumem o cargo no executivo no dia 1º de janeiro.